Como Moisés, quando Deus lhe disse, agora vá, pois eu envio a faraó, você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Em Êxodo 3, tive medo, não queria sair da minha zona do conforto. Sim, Moisés obedeceu assim como a Deus, mas não sem antes questioná-lo e pedir-lhe que enviasse outra pessoa. Nesse fato, nós podemos ver o que não devemos fazer quando sentimos um chamado tão claro. Devemos, em vez disso, nos esforçar para sermos como os discípulos. Quando Jesus o chamou, eles deixaram tudo e o seguiram, Mateus 4. O medo é natural, todavia nós podemos confiar no plano de Deus. Ainda é difícil estar longe de casa, porém, à medida que eu busco a Deus, Ele abre as portas que confirmam que eu estou onde devo estar. Quando somos retirados da nossa zona de conforto, podemos ir relutantemente como Moisés ou prontamente, como os discípulos que seguiram Jesus aonde Ele os levou. Não importa o quão difícil possa ser, seguir a Jesus vale a pena.